O negócio é o seguinte, 19h20, Internacional melhorou, e aqui vou listar 5 motivos por que o time do Inter melhorou. Será que foi por causa só do alemão, ou teve mais coisa aí? O time do gauchão foi um desastre, nós fomos eliminados pelo Globo em 2022, fomos goleados pelo Grêmio em nossa casa e os colorados nem tocam no assunto pra não passar vergonha. Goleado no beira-rio, pelo time da Série D. Mas o Inter de repente começou a ganhar partidas seguidas. Por que essa melhora? Não foi só alemão, e vou te provar isso agora, depois da vinheta. Opa, e aí? Jay Nelson aqui, esse é o canal Colorado Hater, um canal de torcedor pra torcedor. Se você quer sinceridade, quer que eu mostre os defeitos do Inter nas partidas com imagens do jogo, tá no lugar certo, é só aqui no canal Colorado Hater. Pessoal, 5 motivos que o Inter melhorou, começando pelo motivo número 1, que é o de pena. Esse jogador que parece um jogador figurante, com cara de mensageiro de hotel, muitos dizem que o de pena erra muito, mas esse jogador é um jogador chave pra melhora do Internacional. Por quê? Porque ele joga simples, porque ele é objetivo, é um jogador de videogame. Ele pega a bola, cruza, pega a bola, cruza, pega a bola, passa, pega a bola, lança. Não tem enrolação de Patrick driblar com a bunda pra trás, não tem nada disso. Ele melhorou muito na meia-esquerda e com certeza é um dos motivos principais do Inter ter melhorado aí, depois do galvo chão, tá? No time do brasileiro e da sul-americana. O segundo motivo é o Moledo. A volta do Moledo na zaga deu uma segurança maior pro Internacional, deu muito mais confiança. A saída de bola que eu reclamava tanto aqui no canal, pra quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu mostrava no vídeo os defeitos dos zagueiros. O Kaique Rocha é um zagueiro que tem potencial, ele é muito alto, porém é muito afobado. Tomava decisões erradas, chegava de vez em quando atrasado nas bolas, e assim o Inter tomava gols, e a galera, a torcida passando pano pro Kaique Rocha, mas, mano, não é um zagueiro pra ser titular no Internacional. O Moledo, sim. O Moledo não tem brincadeira. O Moledo é forte. O Moledo é másculo. Até o Baldas falou que duvida da masculinidade dele quando vê ele jogar, porque, mano, o cara é uma porta. Não tem brincadeira, não tem mimimi. Toca a bola pra lateral quando tá pressionado, dá chutão quando tem que dar chutão, sai jogando quando tem espaço, e o Moledo tem o mesmo pensamento que eu tenho. Pegou a bola na zaga, ó. Tem espaço. Para de ficar que nem o Cuesta olhando pro lado. Ah, cara, você é muito engraçado. Pro outro, lento, parado, parece um pião parado, cravado no chão. Não. O Moledo sai jogando rápido. Ele quer objetividade, quer fazer gol, quer que o Inter produza. Então, o Moledo, com certeza, melhorou bastante o Internacional. Terceiro motivo que o Inter melhorou é o Edenilson votando a sua posição de origem. Edenilson é segundo volante. Edenilson é craque, ele joga bem. Porém, ele não é craque pra estar na meia, velho. O meia é onde o Djalminha jogou. O meia é onde o Kaká jogou. O meia tem que ser craque do time, tem que ser o melhor jogador mais habilidoso do time. O Edenilson tem uma certa habilidade, uma certa visão de jogo, uns toquinhos, driblezinhos, mas é volante. Edenilson é volante. E na segunda volância, ele vai muito bem e não é à toa que o Tite convocou ele por causa disso. Então, terceiro motivo é que Edenilson voltou pra sua posição de origem. Quarto motivo, cara. Maurício, quando sai do time, o time melhora. Pessoal, pra quem é inscrito aqui no canal, sabe que eu pego muito no pé do Maurício e tal, mas, porém, ele... Eu gravo pra vocês e mostro pra vocês. Parte da torcida acha que o Maurício é um jogador que é fundamental, que ele é torcedor, que ele faz a mãozinha assim quando faz gol ou quando participa do gol e tal. Ele é um jogador torcedor. Então, isso contagia o nosso coraçãozinho, assim, amoroso pelo Internacional. Não. Pra mim, jogador que jogava com a torcida, eu tô nem aí. Eu quero saber de resultado de bola. O Maurício, quando sai do time, o time melhora. O Maurício tem decisões erradas de contra-ataque. Ele mata a maioria dos contra-ataques internacionais. Ele olha pra baixo, não olha o que tá acontecendo ao seu redor, perde oportunidades de dar lançamentos, passes decisivos pra gols. Chuta de qualquer maneira quando vai definir a jogada ali. Chuta sem mirar. Simplesmente, seja o que Deus quiser. Então, o Maurício, quando sai do time, cara, o time melhora, fica muito mais rápido, muito mais objetivo e cria muito mais chances com o Wanderson, com o Depena. Então, só o lance do Depena, do Wanderson, criar chances e o Maurício não, já prova que o Maurício é a era da linha do time, do Galchão, que fez o Inter não fazer gols também, porque não tinha assistência, a bola não chegava no Wesley Moraes. O Wesley Moraes desperdiçou várias tentativas e é justamente o quinto ponto. Sai o Wesley, entra alemão. Esse é o quinto e último motivo que o Inter melhorou bastante. Por quê? O Wesley Moraes é um centroavante leite com perda da Europa que tava com medo de se selecionar novamente. Ele é um jogador muito inseguro, que não quer entrar em dividida, ele não quer driblar, ele não quer ir pra parte pra cima, é inseguro, passes ridículos. É o jogador que não cabeceia, ele não sabe cabecear ou não quer, tá, pessoal? Tem jogador que tem medo de cabecear a bola. O Ronaldo Fenômeno era assim, ele não cabeceava, porque tinha medo. O Wesley Moraes tem a mesma coisa, ele tem medo de machucar o cérebro, sei lá, então o jogador nem bota a cabeça na bola. Pode ver, quando a bola tá bem devagarinho, que ele tenta dar uma cabeceadinha. Quando ela vem uma pancada, perdeu vários gols assim, então é um centroavante insuficiente, inseguro, e justamente o alemão é o polenteiro que chegou com raça, com gana, disputa prato de comida mesmo, tá ligado? E o alemão tem qualidade, não é só um mangolão não, um interior não, cara. O alemão é um jogador que tem técnica, é um jogador com personalidade. Aquele gol que ele fez, que ele poderia passar pro Edenilson ou pro Bustos na direita, mas ameaçou passar e chutou no canto, aquilo ali não é pra qualquer um não, pessoal. Aquilo ali é um jogador de qualidade, e olha lá, hein? O pessoal tá brincando, ah, que o Tite vai convocar. Eu acho muito de cima pro Tite convocar pra Copa do Mundo. Mas, quiçá, quem sabe o ano que vem, né? A gente não sabe. Tomara que o alemão faça muitos gols pelo Internacional, que nem o Thiago Gallardo fez, 21 gols em 2020, que quase levou o Internacional ao título do Brasileiro. Então, alemão é uma das principais, mas não a principal, mas uma das principais formas que o Inter melhorou, e tem aí uma grande chance de fazer muitos gols, empilhar gols em vários times, e assim, pelo menos, conquistar a vaga pra Libertadores, pessoal. Então, se gostou, se inscreve no canal, e eu te vejo aqui no próximo vídeo, onde vamos mostrar os defeitos do time na próxima partida do Brasileiro. Beleza? Falou!